O PASSO LUIS Falando em prioridade, eu quero falar hoje com você sobre prioridade Meio ano se passou, já estamos no segundo semestre E o primeiro mês do segundo semestre já se passou Já estamos em agosto Pergunta, as suas prioridades, como elas estão? Se eu lhe perguntar assim, ô meu irmão, nesse seu momento de vida Minha irmã, nesse seu momento de vida, meu amigo Quais são as suas três prioridades de vida? Duas? Uma? Não sei Vamos levar três Você saberia me responder? Dez segundos Não? Isso é problema Significa que você não está priorizando aquilo que deve ser priorizado Ou, se você não prioriza aquilo que está sendo priorizado Significa que você está girando Está vivendo sem saber para onde você está indo Por exemplo, eu tenho como prioridade agora, nessa segunda semestre Finalizar O livro que eu já comecei a idealizar Comecei a colocar no papel Que é o Devocional Vida Abundante Que vai sair no final do ano em nome de Jesus Só que eu já estou atrasado Então eu preciso agora concentrar esforços Trabalhar duramente para isso Também tenho Se você perguntar a outras áreas Por exemplo, tenho na igreja alguns projetos que eu preciso da prioridade Nós estamos lá com um movimento de cadastro novo na igreja Que se eu não priorizar, até o final do ano não vai sair E é exatamente assim Então nós somos cíclicos E nós devemos trabalhar com prioridades Então a pergunta que eu lhe faço é Qual é a sua prioridade? Quando você olha para a Palavra de Deus Quando você olha para a Bíblia Quando você vê os ensinamentos da Palavra de Deus Ela vai sempre chamar a atenção para o seu foco Para a sua prioridade Porque quando você prioriza Significa que você está dando foco Quando você dá foco Significa que você está eliminando a distração Quando você elimina a distração Significa que você está se aproximando do resultado Ou caminhando para ele Quando você se aproxima do resultado Você colhe o fruto que você esperava E isso lhe traz satisfação Simples assim Um passa após o outro E você vai chegar lá Acontece que nós não somos dados a isso Nós temos dificuldades em priorizar A gente facilmente A nossa mente sai disso Que a prioridade vai para uma outra coisa Que não tem nada a ver E aí causa o prejuízo Que nós não queremos causar E às vezes involuntariamente Nós causamos por não estar atento Então eu quero Neste dia Perguntar seriamente a você Quais são as suas três prioridades De vida Nesse momento Se não tem Arrume Porque você está Girando Em falso Girando em torno do eixo Sem saber para onde vai Se tem Como elas estão Dê o próximo passo Foque Vai em frente Porque o final do ano Vai chegar já já E você precisa chegar lá Com o resultado Em nome de Jesus Vai querido Em nome de Jesus Eu peço que o Senhor abençoe Esse meu irmão Essa minha irmã Para que ele tenha As prioridades bem definidas Bem claras Ó Senhor Daquilo que ele vai viver Nesse segundo semestre Em nome de Jesus Amém Amém Deus abençoe Até mais